26 de fevereiro, paz e bem. Celebramos hoje a memória de Santo Antônio de Nagasaki, Mártire da Terceira Ordem, canonizado por Pio IX no dia 8 de junho de 1862. Era natural de Nagasaki, filho de um casal cristão, embora sendo o pai chinês e a mãe japonesa. Ainda criança foi entregue aos franciscanos, que o educaram em ambiente de piedade e o prepararam para o serviço do altar como acólito. Desempenhava este ofício com esmero e inteligência para a grande edificação dos fiéis, que já começavam a chamar-lhe de O Santinho. As suas qualidades de pureza e piedade levaram os frades a admiti-lo, apesar de sua pouca idade como membro da Ordem Franciscana Secular. Antônio ficou tão ligado aos franciscanos, que quando o reitor do seminário São Jerônimo de Jesus foi transferido, primeiro para Meaco e depois para Osaca, quis segui-lo a todo o posto. Ao chegar à ordem de prisão para os franciscanos, Antônio, com apenas 13 anos, facilmente poderia ter fugido, mas preferiu ficar com eles, decidindo a sofrer com eles o martírio. Quando os mártires se dirigiam para Nagasaki, vieram ao seu encontro os seus pais, não com a intenção de o levar a apostatar, mas, apesar de tudo isso, apenas para Felipe pedir que regressasse à casa. Mas ele lhes respondeu, Não tenho medo, meus queridos pais. Deus há de me dar força e coragem para não retroceder diante da morte. O martírio será para mim a melhor prenda do Senhor. Não percam o tempo a querer convencer-me, do contrário, pois nunca o conseguiriam. O oficial encarregado das execuções, comovido com este diálogo, quis convencer Antônio a renegar a fé com promessas de bens terrenos, mas ele lhe respondeu, É um erro grosseiro comparar o paraíso com as riquezas humanas. E, dirigindo aos pais, entregou-lhe o kimono azul, ficando com o hábito da terceira ordem, e pediu-lhe que não se afligissem, antes se sentissem orgulhosos por serem os pais de um mártir. Deixou-se amarrar a cruz, todo alegre e sorridente, e, uma vez erguido ao alto, em conjunto com outro dois adolescentes, Luiz e Tomás, entoaram o salmo, Louvai, meninos, o Senhor! E, quando terminavam com a triologia habitual, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, foi transpassado pela lança dos carrascos. Ao pé da cruz, estavam seu pai e sua mãe, a rezar para que o sangue do seu filho fosse semente de novas gerações cristãs. Santo Antônio de Nagasaki, rogai por nós! Amém!